O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que a Petrobras pode sofrer punições dos Estados Unidos por fornecer combustível aos navios do Irã que estão parados no Paraná. O abastecimento foi determinado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O chanceler falou após uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China. Para Ernesto Araújo, a Petrobras pode sofrer retaliações comerciais dos Estados Unidos se fornecer combustíveis para os navios iranianos. Por determinadas ações, a Petrobras, no caso, poderia estar sujeita a prejuízos nas suas atividades nos Estados Unidos. A declaração vem depois de uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que obrigou a Petrobras a abastecer as duas embarcações. Na minha ótica, isso não permite qualquer tipo de penalização a Petrobras, muito pelo contrário. A Petrobras se recusa a fornecer combustíveis, alegando o possível retaliação dos Estados Unidos, já que os americanos impuseram sanções ao país do Oriente Médio. O SBT Brasil teve acesso à decisão sigilosa. Toffoli alega que o contrato de fretamento foi firmado por uma empresa brasileira, que poderia ser responsabilizada. Por isso, segundo o ministro, não cabem argumentos de potencial lesão aos interesses brasileiros. As embarcações aguardam abastecimento há quase 50 dias. Uma delas já está carregada com 48 mil toneladas de milho, avaliadas em 45 milhões de reais. A outra aguarda carregamento de 60 mil toneladas. Segundo dados do governo, o Irã é o maior comprador de milho do Brasil e representa cerca de 30% de toda a nossa exportação do produto. A Petrobras não quis se manifestar.